Tem muita gente que tem especialidades, né? Que o pessoal fala assim, mas será que telemedicina serve para a minha especialidade? Como é que eu vou utilizar, tá? Então, eu já fiz até uma live também com médicos de especialidades bem raras, né? Genética médica. Já fiz uma live também com médico geneticista. A gente falou um pouco sobre como poderia utilizar telemedicina. Já fiz uma live com médico urologista também. A gente conversou cardiologista, dermatologista, endocrinologista, até fisiatra, né? Que é uma especialidade que a gente tem visto poucos colegas nessa especialidade. Mas é uma especialidade da medicina. Aqui em Chapecó tem um fisiatra. Eu fiz uma live com um fisiatra do Rio de Janeiro. E a gente comentou também como poderia aplicar a telemedicina dentro da especialidade. Então, assim, é muito legal. A telemedicina não é só teleconsulta. Tem outras questões relacionadas à telemedicina, como telemonitoramento, teleinterconsulta, tá? Tem a questão da teletriagem médica, que é algo que eu acredito que vai crescer muito ainda no Brasil. E vai abrir muito campo de trabalho para médicos clínicos gerais, médicos especialistas em medicina de família. Várias empresas já estão vendo a telemedicina como uma ferramenta para organizar o fluxo da demanda dos seus pacientes, das pessoas, nos serviços de saúde. Então, a gente tem ali algumas empresas que já estão aplicando a telemedicina para organização desse fluxo. Eu trabalho numa empresa que faz isso, né? É uma empresa que tem a telemedicina como uma ferramenta de atenção primária à saúde. Então, a gente faz as rotinas de exame de check-up médico, dá orientação para os pacientes, né? A gente já fez ali, até teve oportunidade de pegar casos de paciente que precisava fazer um exame. Não fazia por uma questão, assim, de preconceito, né? Vou falar aqui o que foi o caso. É um paciente com mais de 50 anos que fez um exame de rotina de pesquisa de sangue oculto nas fezes e deu positivo. Mas esse paciente, né? Ele não queria fazer o exame de colonoscopia, né? E ele tinha ido no consultório, presencial, tinha feito isso fora ali do sistema. E aí ele entrou em contato com o nosso serviço de atendimento lá para tirar dúvidas, né? Porque ele falou que os médicos falaram que precisavam, não sei o que. E aí, quando ele entrou em contato, eu expliquei para ele toda a situação e tal. E na história dele, familiar, tinha história de pólipos também, de intestino. Então, eu falei da necessidade dele dar continuidade nessa investigação. E ele foi fazer o exame, né? Foi convencido, vamos dizer assim, a fazer, depois de conversar comigo e com outros médicos, ele fez o exame. E realmente, ele fez lá e fez o polipectomia e tinha já um pólipo lá no estágio desses que pode virar um câncer de intestino, né? Já tinha metaplasia, né? Então, veja como é importante também o acesso do paciente para uma orientação que seja, né? Você pode ajudar muito os pacientes com o seu conhecimento. E não, obrigatoriamente, tendo que fazer um exame físico, tá? Então, se a gente pegar no nosso dia a dia, quem trabalha em pronto-socorro também, UPA, sempre eu converso com colegas e falo, ah, né? Nossa, tem tanto caso aqui que não precisava estar aqui na emergência e tal. Mas o paciente, ele não tem essa obrigação de saber, né? Quem tem que saber é o profissional técnico, se aquele caso é para emergência, não é. Então, por isso que eu vejo que a teletriagem médica vai crescer bastante no país ainda, tá? Eu, duas semanas atrás, fiz alguns cursos em duas universidades da Austrália sobre telemedicina. E lá na Austrália, eles já usam a inteligência artificial para fazer a triagem dentro do sistema público de saúde deles, tá? Então, existe um site lá que o paciente vai colocando o que ele está sentindo e tal. E ali faz uma triagem. É discutível, várias coisas são discutíveis em relação a quem vai se responsabilizar por esse tipo de atendimento de triagem por inteligência artificial. Mas só que, assim, ó, é uma realidade, já está sendo usado em outros países, tá? Então, eu acho que a teletriagem médica ainda é melhor do que falar com a máquina. Eu prefiro que o paciente fale com o médico, né? Então, nós médicos precisamos, sim, nos apoderar dessas ferramentas, tá? Para que nós possamos estar utilizando elas em prol do paciente. Porque há aí, né, movimentos que podem achar assim, olha, já que tem essas máquinas, né, que fazem tudo isso daí, Então, por que a gente vai precisar de tantos médicos, né, seres humanos, né? Então, tem pessoas que pensam assim, né? Eu já acho que a gente precisa utilizar essas ferramentas em benefício do paciente, em benefício da nossa profissão, que é uma profissão muito importante, e que o contato, mesmo que a distância, mas o contato de um ser humano com o outro, uma escuta qualificada, né, com atenção, com empatia, já vai ser muito importante e vai ajudar muita gente.